Um homem foi preso e um adolescente apreendido depois de cometerem vários arrastões na área do bairro Terra Nova, na zona norte de Manaus. Nos últimos dias, a equipe da Polícia Militar recebeu várias denúncias que relatavam os arrastões que aconteciam no bairro Terra Nova. A equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária conseguiu as características desses suspeitos e os policiais começaram a fazer buscas. A dupla foi presa na tarde desta terça-feira no bairro. Eles foram apreendidos com uma moto, em que eles andavam para cometer as ações criminosas. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Com eles, a equipe da 18ª Sicom apreendeu uma arma de fabricação caseira e também um aparelho celular. A dupla foi conduzida para o 6º Distrito Integrado de Polícia, onde o caso foi registrado.